Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e hoje eu trago nesse vídeo pessoal duas informações que eu preciso atualizar vocês aqui sobre o mundo das picapeas. É como eu falo sempre para vocês aqui, né? Quer saber atualizações do mundo das picapeas que temos no Brasil e fora do Brasil? Então se liga nesse canal aqui. Antes de começar, eu continuo falando de picape com vocês aqui e eu quero convidar você para participar de um sorteio de uma picape que eu estou fazendo aqui no nosso canal para os nossos inscritos, seguidores. É uma S10 que eu tirei, 0KM, na Chevrolet para sortear para vocês. Uma S10 LTZ 2.8 Turbo Diesel 2024 e por R$ 0,99 você participa do sorteio da S10 para o primeiro prêmio. Para o segundo prêmio, temos R$ 30.000 do Pix. Para o terceiro prêmio, R$ 10.000. Para o quarto, R$ 5.000. Para o quinto e último prêmio, R$ 2.000. E além desses prêmios, também temos bilhetes premiados que ao participar do sorteio, você pode levar prêmios instantâneos de R$ 500 ou R$ 1.000. E nessa semana, até o dia 25, estamos na promoção Semana Premiada. Nessa semana, se você achar um bilhete premiado, eu vou triplicar ele. Se você achar um bilhete de R$ 500, eu vou te pagar R$ 1.500. Se você achar um bilhete de R$ 1.000, eu vou te pagar R$ 3.000. E a segunda parte dessa promoção Semana Premiada está para os dois maiores compradores. Então, os dois maiores compradores levarão Pix em prêmios. Para o primeiro colocado, R$ 300 em Pix. Para o segundo colocado, R$ 200 em Pix. Legal, legal, Edios. Como que eu faço para participar do seu sorteio? Através do link pessoal que eu deixo na descrição. Também no primeiro comentário. Vai lá nos comentários. Eu deixo fixado lá no primeiro comentário do vídeo. É o link que eu deixei lá para você participar desse sorteio do Edilson Santos. Nos ajude aí, gente. Nós precisamos chegar nos 20%. E conto com o apoio de todos vocês. Então, vai lá e participe. Muito bem, pessoal. Agora vamos trazer as notícias aqui de duas marcas de picapes, né? Que nessa semana veio à tona, né? E eu preciso atualizar vocês aí que são proprietários, usuários. Então, você conhece alguém que tem um Amarok? Passa esse vídeo para ele. Compartilha esse vídeo para ele. Você que tem amigo ou parente que está querendo comprar uma Hilux SRX Plus, passe esse vídeo para ele. Primeiro, vamos tratar aqui o assunto da Toyota, né? Da Hilux. A informação que temos, pessoal. Na realidade, eu já sabia dessa informação há muito tempo, tá? Desde o começo do ano. Que a Toyota vai parar de fazer essa versão SRX Plus. Inclusive, eu estava recebendo a informação hoje de um seguidor do nosso canal lá de Goiânia. O Dário, lá de Goiânia, ele estava fazendo orçamento. Veja bem como está a concorrência hoje, pessoal. Isso aí é feedback mais preciso que vocês imaginam. E é como eu sempre falo, né? Os caras que compram picape, que gostam de picape como eu, se identifica como eu, está aqui junto comigo nesse canal. Aqui é o clube das picapes do Brasil, tá? E ele estava me dizendo que estava em dúvida entre uma Ranger V6 e uma Hilux SRX Plus. E aí, a concessionária estava informando ele que esse modelo SRX Plus não vai ser mais fabricado. As últimas unidades produzidas já estão nas lojas e logo já vem a nova remessa da SRX Normal, que tínhamos antigamente, entenderam? E aí, eu até disse para ele, falei, não, essa informação eu já estou por dentro. Inclusive, no começo do ano, um vendedor estava me comentando sobre esse assunto aí. Ele está dizendo o seguinte, Edilson. No momento, eles pararam de fabricar a SRX Normal. Por quê? Porque eu creio que está acontecendo o seguinte, tem muito acessório da versão GR que não foi vendida. E aí, eles inventaram essa versão aí para poder desfazer desses acessórios. Depois, ele volta na configuração SRX Normal. E é exatamente isso que está acontecendo. Inclusive, na época, eu estava até fazendo orçamento para comprar picape do sorteio. Eu até perguntei para eles sobre isso, né? Se tinha de fábrica a SRX Normal, que eu queria. Eu prefiro a SRX Normal. E como eu disse aí nas informações dele, ele falou, não, não está produzindo. Eles pararam para poder fazer essa SRX Plus. Mas, na frente, eles vão voltar a fazer a versão SRX Normal. E isso está acontecendo, né, pessoal? Então, para vocês que querem comprar a SRX Plus, fique sabendo que você está comprando uma picape com versão limitada. Exatamente igual a versão GR, igual a Hilux Limited, que foi vendida lá em 2014 em diante, se eu não me engano. É isso mesmo, em 2014 até 2015. Isso tem algum ponto negativo, Edilson? Essa versão aí, SRX Plus, por ela terminar precocemente, assim, fazer só algumas versões e encerrar? Tem sim, pessoal, porque o valor de mercado da picape pode ser afetado por ter versões limitadas. Exatamente igual a versão GR. Geralmente, quando a pessoa vai pesquisar uma Hilux usada para comprar, eu, particularmente, não prefiro a GR. Prefiro uma Hilux comum, uma SRV, uma SRX comum, e não uma GR, por conta disso, né? Que o mercado da comum é muito mais popular, é mais fácil de você revender depois. Quem sabe muito bem disso são vendedores de loja, né? Porque eles têm mais dificuldades para vender a GR do que uma Hilux normal, SRX. Eu estou certo ou estou errado, pessoal? Comentem aí. Mas tem comprador que não liga para isso, tá, pessoal? Mas a maioria vai pensar da mesma forma que eu estou pensando aqui, tá? Então, finalizando aqui o assunto da notícia da Hilux dessa semana, a versão SRX Plus, a picape desengonçada, né? Inclusive, meu filho apelidou ela de picape RAM, que ela parece uma RAM. O sapo, né? O sapo RAM, o Gia, parece a Gia. A versão desengonçada vai sair de linha, tá, da Hilux. Versão SRX Plus, desengonçada. Eu não achei bonito, tá? Eu gosto é gosto, né, pessoal? Mas eu não achei ela bonita, não. Prefiro a comum. Então, essa versão aí vai sair de linha e voltará a versão SRX normal. Que, particularmente, eu prefiro mais. Agora, a segunda informação do mundo automotivo das picapias é sobre a VW Amarok. A informação não é muito boa, tá, pessoal? Porque o futuro da Amarok está na corda bamba. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? Isso já não é de hoje, essa informação. Inclusive, eu já toquei nesse assunto aqui, né? Como foi feita a reestilização. O porquê que foi feita a reestilização, tá? Mas eu vou voltar a explicar para vocês aqui. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu creio que a matriz na Alemanha, da Volkswagen, não quer mais acreditar na picape Amarok. Por isso que eles não investiram em uma nova geração na Europa e na América Latina e onde a Amarok é lançada, né? E o que fizeram foram tentar remediar, né? Fazer uma parceria com a Ford. E aí, a Ford falou, não, eu posso até aceitar, mas nos meus termos. E aí, tem aquela história que eu já contei aqui. Quem segue o meu trabalho sabe que essa história é bem comprida. Eu não vou contar tudo aqui, senão nós vamos levar o tempo todo do vídeo aqui. Pois bem, de antemão eu já posso dizer para vocês que é quase impossível uma picape sair de linha. Então, aqui para nós, meus amigos, quando você compra uma picape, você já está coberto dessa garantia. Que picape não sai de linha. É muito difícil uma picape sair de linha. Tem esse ponto positivo aí que você precisa levar em conta na hora de comprar uma picape. Pode ter versões que para de fazer, igual da SRX Plus, que eu acabei de falar com vocês. Mas a Raitos vai continuar sendo produzida e vendida e tendo novas gerações aí. Mas sair de linha é raramente acontece de sair de linha. E no caso da Amarok, isso está propício, tá pessoal? Isso não é descartado. E recentemente, o pessoal da Motorum Brasil, que faz um trabalho muito bom no mundo automotivo, falou particularmente no lançamento da Amarok agora sobre o diretor, sobre uma futura geração da Amarok. E o diretor respondeu que o negócio está meio complicado. Eu vou simplificar para vocês aqui. Eles estão tentando negociar com a Matriz, com a Volkswagen da Alemanha, para conseguir verba, recursos financeiros, para produzir uma nova geração da Amarok, para ser montada na América Latina. Diferente da versão que tem a parceria com a Ford. Porque, segundo eles, a parceria de produzir essa picape aqui no Brasil está descartada. Ou seja, essa Amarok que tem na Europa de segunda geração, essa não virá para o Brasil. Complicado, né? É, uma novela bem complicada essa daí. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que a história está bem complicada pelo seguinte fator. Não é a primeira vez que eles tentam negociar para produzir uma nova geração da Amarok na América Latina. E na primeira vez não deu certo. E agora eles estão tentando de novo para ver se vai dar certo, né? Os caras não estão querendo investir na Amarok aqui, porque a Amarok aqui na América Latina não vende muito bem. Eles sabem disso, né? Que ela fica em quarto, quinto lugar em vendas. É uma das últimas picapes aí no ranking de vendas, picapes médias, tá, pessoal? Em vendas, pelo menos aqui no Brasil. Na Argentina ela vende até um pouco melhor. Mas isso é um grande fator negativo para a nova geração dessa picape acontecer aqui no Brasil e na América Latina. Então o que está acontecendo é o seguinte, pessoal. Está muito embaraçoso o futuro da picape Amarok. Ela pode sair de linha. E aí eu digo, você que vai comprar a Amarok agora, tome muito cuidado com essa notícia aí, tá? Porque ela pode despencar de preço de uma hora para outra aí. E aí outra informação é o seguinte, que essa reestilização que foi feita agora, eles dizem que vão produzir ela no máximo de 3 a 4 anos só. Tem um tempo limitado para produzir essa reestilização aí, tá? Então fique esperto com isso. Então até no máximo 2026 e 2027, essa picape aí para de ser produzida com essa reestilização. Beleza? Quem avisa amigo é, né? E o Edilson é seu amigo no mundo automotivo, né? O clube Edilson Santos BR das picapes é para isso mesmo. É para atualizar vocês. Mesmo que a informação não é positiva, é negativa, mas você vai ficar atualizado aqui. É exatamente igual eu trouxe aqui, né? Falando do vídeo da Hilux, que eu falo aqui de vez em quando, que a Hilux é fácil de roubar. Talvez o proprietário da Hilux não goste disso, tá? Ah, pô, mas o Edilson está falando que a Hilux é fácil de roubar uma picape tão boa dessa. Ele está denegrindo a imagem da picape? Não, pessoal. Eu não estou denegrindo a imagem. Inclusive, eu fiz diferente. Como representante das picapes, sabe o que eu fiz? Eu peguei as informações aqui, passei para a Toyota e disse aqui, ó, o seu produto é fácil de roubar. Melhor esse produto. E aí, quando vir uma nova geração que esse problema for consertado, lembre de mim, tá? Fala, não, o Edilson Santos bateu o pé, ele levantou uma bandeira lá falando sobre isso. Ou seja, ele nos representa. Agora a minha Toyota Hilux veio mais segura. Eu posso ir lá comprar na concessionária sabendo que alguém lutou por nós. Um camaradinha foi lá e deu voz para nós. Agora até o meu seguro da Hilux vai ficar mais barato, porque ela é mais segura, mais difícil de roubar. Vai ter menos índice de roubo. Muitos não pararam para perceber, né? Mas veja outros temas que eu levantei aqui que foi solucionado. O motor fraco 2.0 da Rampage, que eu fiz um vídeo aqui falando desse motor. Eu fui o único canal que falou mal desse motor e meti a boca mesmo. Falei, a picape não tem força. É muito fraca, manca, não tem potência, parece uma lesma. Estelantes, vocês precisam mudar esse motor urgentemente. O vídeo está aqui no YouTube. E olha só o que aconteceu. Antes de finalizar esse ano, teremos uma nova motorização 2.2 com 200 cavalos de força turbo diesel. Ou seja, ele não interou nem um ano direito já mudar o motor. Por quê? Eles sabem que aqui nesse canal, os proprietários, a maioria dos proprietários de picape está aqui nesse canal. E quando eu falo aqui, a informação explode. É compartilhada para muitos picapeiros no Brasil. E aí eu venho aqui parabenizar Estelantes por essa mudança, né? Porque conseguiram fazer o negócio dar certo agora. Agora sim. O 0 a 100 vai ficar na casa dos 8 segundos. Isso é massa pra caramba. Já pensou? O torque máximo de 45,8 kgfm e uma potência de 200 cavalos. E esse torque chegando em 2.000 giros. Oh, que maravilha, né? E aí o 2.0, vai acontecer o que com ele? Será aposentado. O 2.0 turbo diesel que temos hoje na Rampage será aposentado. Pra dar vida a esse novo motor muito mais potente. E com certeza a picape vai ficar mais econômica, tá? Outro tema que eu levantei aqui. Quem lembra? Que eu sempre falei aqui do interior da S10. Que eu nunca gostei do interior da S10 por falta de qualidade dos materiais. A costura dos bancos ser desencontrada, costura mal feita. Antigamente era pior. Nessa 2024 mudou. Ficou até melhor um pouquinho. Mas nessa reestilização, o negócio é outro nível. Mudou, mudou, mudou. Você que ainda não viu a nova S10, vá na concessionária. Veja como a bicha ficou linda. Tô falando do interior, tá? O interior ficou muito mais lindo que o externo. O externo ficou a desejar quanto ao interior. O interior é muito mais bonito. Então agora é o seguinte. Eu tenho que voltar aqui e parabenizar quando eles consertam o que eu estava reclamando. E é por isso que no vídeo da S10 eu elogiei o interior. E vou elogiar. Por quê? Porque eles aceitaram. Fizeram o que estava faltando. Consertaram o que eu vinha reclamando. Parabéns pra Chevrolet. Pelo menos no interior, eles acertaram 100%. E por esses e outros motivos que eu venho pedir pra você, o seguinte. Entenda bem o que eu vou dizer isso aqui agora. Não fique bravo quando eu começar a falar a verdade aqui de algumas marcas. Porque esse tipo de vídeo que eu faço é pra consertar erros. E entenda uma grande coisa. Você não é dono da marca. Não precisa ficar bravo que eu tô falando de um carro que você tem. O que eu falo aqui é pra trazer benefícios para a próxima reestilização, próximas gerações. Eu aponto os erros aqui, eu aponto os defeitos. E é o seguinte, quando eu faço esses vídeos, é pra trazer melhorias. E realmente estão trazendo melhorias. Por exemplo, outra picape que eu falava do motor e... E é verdade, todo mecânico sabe disso. É o da Ranger. Eles tinham um motor 3.2 de 5 cilindros que dá muito problema. E quando tem alguém que entende falando a verdade, é como se fosse uma corregedoria. No caso aqui, é uma voz popular, né? Eu estou falando a voz que muitos queriam falar. E aí eu uso esse canal aqui com essa audiência tão grande no mundo das picapes pra falar esses assuntos aqui. E relatar os problemas pra ter acerto. E no caso da Ranger também teve acerto. Pelo menos o motor agora não tem mangueiras moles que estouram fácil e venha derreter o motor, né? Queimar junta de cabeçote com cabeçote e tudo mais. Porque eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? O desejo da Ford era continuar com o 3.2, hein? Mas como eu caí matando de pau nele aqui desde 2017 até agora. E o canal cresceu pra caramba de 2017 pra cá. Os caras falaram, não, precisamos trazer coisa nova. Ah, mas será que o seu canal tem esse influenciamento mesmo, Edilson? Então é o seguinte, é só você parar pra analisar o que está acontecendo nas picapes, né? As revoluções que estão acontecendo aí, né? Tudo que eu trago em vídeo aqui, falando, né? Está sendo consertado. Estão sendo consertados. Mas assim, se está tendo resultado ou não está tendo, eu vou continuar falando, tá pessoal? Eu vou continuar apontando os problemas para que tenha melhor soluções e alertar os futuros compradores. Então, quando eu falar aqui, você proprietário de L200 Triton, que temos aí um motor descartável, que tem até plástico dentro do motor para pescador de óleo, não fique bravo comigo, porque eu estou apontando defeito. Você não é dono da marca. Quando eu falar aqui que a Hilux está com um problema desse filtro aí, que é um filtro pressurizado, que eles fizeram um filtro para não precisar de trocar e agora com o biodiesel 14% está travando. Se o filtro está entupindo, travando bomba de alta pressão e quebrando corrente, tendo que fazer a parte de cima do motor, não fique bravo comigo, porque é para conserto, é para melhorias. Beleza, gente? Então, eu esclareci aqui, não caia de pau em mim quando eu falar mal de alguma coisa que está com problema, está dando defeito, beleza? É para que haja conserto, exatamente também como o 1.3 litros do Compass, que deu bastante problemas aí. Rapidamente a notícia se espalhou e o pessoal começou a dar um jeito aí, resolver o problema. Vocês não querem um porta-voz para apontar defeito, para falar a verdade aqui no YouTube, para ser sincero com vocês e não minta, não seja de pago, ganha aí alguma migalha de alguma marca para ficar calado? Então, está aqui esse cara que tem coragem de falar a verdade aqui para vocês, beleza? Esse é o meu compromisso com vocês. Então, é isso aí, pessoal. Já fui longe demais, já falei bastante aqui. E as duas últimas informações recentes aí do mundo das picapes são essas, tá? E eu atualizei em vocês aqui. Você gostou do meu trabalho? Deixa aqui o joinha. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever. Eu vou continuar aqui falando a verdade, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nós todos. Bye, bye, tchau, tchau, hasta luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo.